A ponte nós estamos negociando com o grupo vencedor o cronograma de execução. De imediato nós estamos iniciando uma nova exigência da Marinha do Brasil que não existia. Que exigência é essa, governador? Porque nós temos o projeto da ponte e temos o traçado das embarcações que chegam no porto de Salvador. Agora, recentemente, a Marinha passou a ter um parecer exigindo que fosse feita uma dragagem para afastar a área de manobra dos navios dos pilares da ponte. Então, ele já não estava próximo, mas o que a Marinha alega é que mesmo estando a uma razoável distância, em caso de uma pane de um navio que fique descontrolado numa situação crítica, a maré poderia empurrar esse navio para um dos pilares da ponte. Então, ela está exigindo, porque ao entrar ali na Bahia de Todos os Santos, o navio faz uma espécie de meia-lua para chegar no porto. Eles vêm, imaginam a meia-lua e entra no porto. O que eles querem fazer é uma grande dragagem ali, estão pedindo para o navio vir quase reto direto para o porto. E, portanto, ao não fazer a tal da meia-lua, ele estaria se afastando do pilar da ponte. Isso é um parecer de exigência da Marinha para dar autorização para a obra começar. Em função disso, nós estamos finalizando o contrato para a dragagem. E vamos fazer toda essa dragagem exigida pela Marinha para começar a obra, propriamente dito. Paralelo a isso, a empresa está acelerando a sondagem dos pilares. O que é sondagem, governador? Imagine a ponte ali, não tem todos aqueles pontos de concreto, parece um paliteiro ali? Cada ponto daquele é que sustenta a ponte. Cada pilar daquele. E aquele pilar tem que passar da água, passar da rocha e encontrar lá embaixo a rocha mais sólida. Porque, às vezes, você tem uma rocha fraturada, uma rocha que é frágil, que não aguenta peso. Se você pressionar, ela esfarela, não é assim? Tem rocha mais dura e rocha mais frágil. Então, você tem que furar até achar a rocha mais dura para, em cima dessa rocha, você fazer o pilar. Então, cada pilar ali tem um projeto específico. Isso não é tão trivial, não é o mesmo pilar. Porque, você olhando assim de fronte, o arquiteto, o projetista, o engenheiro ali fez... O pilar é tudo igual, não é tudo igual. Cada um, em cada ponto, pode ter uma profundidade diferente, pode ter um dimensionamento diferente. Porque depende lá embaixo do que ele vai encontrar. Se a rocha é mais funda naquele ponto, se é mais rasa e a qualidade da rocha. Então, está sendo feito um furo para cada pilar. Tem que ser assim. Por questão de segurança, você não faz... Para o projeto, você faz por amostra. Você faz dez furos e aqueles dez furos, você faz o projeto e diz que o risco adicional é por conta de quem ganha a obra. Mas, na hora de executar, a empresa tem que fazer um furo para cada pilar. Porque, se for a rocha tudo igual, os furos serão parecidos. Mas, dificilmente será igual em toda essa travessia, que a distância é grande, são treze quilômetros. Então, haverá, portanto, um projeto para cada pilar. Isso já está sendo feito. Esse é um processo mais demorado, porque é isso. Tem que botar a balsa, furar, ir lá na rocha, fura bem fundo. A depender ali, vai ainda, depois de encontrar o solo no oceano ali, vai furar, às vezes, trinta, quarenta, cinquenta metros. Às vezes, setenta de profundidade para encontrar uma rocha mais sólida onde você fixa o pilar. Tem ideia de quanto tempo esse processo vai passar? Olha, isso, a ideia é que isso seja feito esse ano, tanto a dragagem, como esse processo, para, em seguida, a Marinha dar autorização e a gente começar a obra propriamente dita.